Quando o maravilhoso apresentador deste canal que vocês curtem tanto Autoestima, olha Lá vem Está portando com ele a camisa canarino do Brasil dentro de um vídeo Então o pessoal já sabe que tem atleta brasileiro competindo fora do Brasil Evento JKR, cara E com o brasileiro se destacando Aí que a gente curte mesmo, cara Eu volto depois da vinheta Saca a vinheta Hey people, tudo bem com vocês? Se você é novo por aqui Oi, eu sou o Xenio Ameda, faixa preta de Karatê e atleta posicional aqui na Polônia E se gostar do conteúdo desse vídeo, considere se inscrever no canal Já foi inscrito, eu pensei em falar, né? Porque já faz parte da família que mais cresce do Karatê brasileiro, cara Os Fugtimes Xenio Discordo Cara, eu não posso fazer nada, cara Mas espero que você goste do vídeo E também, né? O que eu vou falar dos inscritos aqui do canal, bicho? Não tem o que falar não Tá falando da Elite E no vídeo de hoje, pessoal, Manuela Espeçada Atleta brasileira J.K.A Campeonha Mundial em TKF Pan-Americana Tá sempre nas cabeças Se vocês pediram, a gente traz, né? Vídeo dela competindo no Mundial J.K.A Vamos pro vídeo Xochô Xochô O Katatoku Que é a mesma que até falou no Instagram dela Que é o Katatavida dela Isso já é a final do campeonato mundial Se não me engano foi no ano de 2017 Espartis Waves Na marca Agora veio a primeira pancada encaixadinho, certinho, tudo como manda o figurino, bagueira tá bom, bagueira tá a vida certinha, até que enfim, o cameraman é fácil, pra ativar a base, tá tremendo um pouquinho, tá nervoso cara, boa, tudo do lado, olha pra cá, tudo, boa, a deusão tá bem cara, bateu, ela não perdeu o ritmo do catar, já tem mais da metade do catar aí, bora ver essa aqui, bagueira, certinho, será que ela balançou, acho que não balançou não cara, isso é impressão né, tá vendo essa aí, não comeu a kibadashi, a galera normalmente dá uma estragada nessa kibadashi pra recuar, vamos lá, segurar a netoatidati no final do catar, e esse vídeo foi sugerido lá no Instagram, se você não segue ainda, Márcio, bota pra aparecer o Instagram aí embaixo, pra galera, na confira, a gente tá sempre postando conteúdo lá diariamente, e teve também vídeo dela no catar a equipe, no pano americano, que elas foram campeãs, ela até foi campeã de catar a individual, se gostou do conteúdo desse vídeo, eu acho que vale a pena você inscrever aqui no canal né, clica no botãozinho aí embaixo, não paga nada, nada, e você vai tá ajudando o nosso canal, e não vai tá perdendo nada do que a gente posta aqui, e também deixa o like pro YouTube entender que esse conteúdo é importante, ele tá espalhando pra outras pessoas aí, e por favor, um pedido nosso aqui, mais um né, comenta aí embaixo a opinião de vocês sobre esse vídeo, que é muito importante pra gente, e também sugestões de outro conteúdo pra gente trazer pra vocês, eu vou ficando por aqui, se bebê não dirige, a respeito do pai ou mãe, se você vai gostar de marciar, a respeito do seu sensei, a gente se vê no próximo vídeo, fui! Tchau, tchau!